Igual Fumaça Andas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Nesse tornilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita boeira tenho sempre que enfrentar Toco o berrante conduzindo uma boiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lento no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de pião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz do sistema careteiro A velha guampa bebo água do grotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piado Eu vou-me embora, mas cumpri minha missão Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lento no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Or hunter-feajor Mas aquele melhor lento no estrage Ou menos si também Os saibis Eu ainda te tenho Eu ainda te amo 以为 É É É O Toque ServTC Eu fruits Eu acredito Eu acredito Legenda Adriana Zanotto